Temos excelentes roteiros, dá pra você conhecer lençóis maranhenses, todo o nordeste, as capitais, as principais cidades ritorâneas, né? Com tudo com muita exclusividade, com os voos, com atendimento completo, com ótimos hotéis, com bons preços, inclusive os resorts estão com grandes promoções. Realmente quem viajava hoje para o exterior está realizando viagens dentro do Brasil em grande estilo, realmente até procurando quase 90% os resorts. Os resorts, por sinal, tem muitas datas que já estão lotadas. Aliás, eu digo, sabe que muitas vezes conversando com pessoas que viajam pelo mundo afora, né? Eu pergunto, você conhece o Brasil? O Brasil como um todo? O Brasil em toda a sua essência? O Brasil com toda a sua nobreza, com toda a sua beleza? Não, conheço algumas capitais e tal. Eu tive o prazer e o privilégio de morar no nordeste, antes, aliás, quando vim para Bragança Paulista, eu morava mais precisamente em Aracaju. E lá tive o prazer de ver, gente, lugares assim encantadores, praias totalmente virgens, praias que são santuários, onde as gigantescas tartarugas marinhas vão pra morrer. Elas vão lá pro fim da vida delas. Aí você encontra aqueles cascos enormes ali na praia, praias totalmente virgens, como eram no tempo do descobrimento do Brasil. E aquilo me encantou, né? Porque eu falei, nem fazia ideia de que nós tivéssemos ainda praias nesse grau de pureza, de preservação, né? Que vai emprestar a você um encanto fantástico. Os passeios de dunas à Bahia, né? Você atravessando ali do Sergipe pela Praia do Saco, você chega nas dunas fantásticas de Mangue Seco. E vai se deparar com outro lugar encantador. E o Brasil muito repleto de tudo isso, né, Márcio? Com certeza. O Brasil tem muitas opções, inclusive em Aracaju, né? Tem o Câneros e o Xinguó. A gente tem um ano inteiro, inclusive, pacotes pra lá. Saídas aí diárias, você pode consultar a minha equipe e você vai ver Aracaju um destino muito bom e barato. Então, é bem satisfatório você fazer com antecedência. E não só Aracaju, mas como todo o Nordeste, né, na sua grande parte, tem lugares realmente muito encantador. E o Brasil, muitos hoje estão investindo. Antigamente, eu só gostava muito de falar, né? Fiz diversas viagens pro exterior, diversos países, cidades. E hoje também aqui no Brasil tem muitas pessoas que já estão realmente conhecendo um pouco mais a fundo, fazendo por estado ou por capital viagens ao longo do ano, duas, três viagens, enriquecendo a sua experiência de vida. E além disso, gente, conhecer lugares realmente paradisíacos, lugares de uma natureza belíssima e encantadora, você tem a fantástica gastronomia nacional, né? A gastronomia brasileira que cada estado tem a sua peculiaridade. E você vai se encantar com tudo que essa gastronomia pode oferecer a você. E passando Natal, passando Réveillon, passando Carnaval, tem também os grandes cruzeiros, né, Márcio? Com certeza. O Cruzeiro, na verdade, já começa aí a partir de novembro e vai até abril. A grande parte termina ali entre fevereiro e março e alguns estendem até abril. Aproveitando a oportunidade, nós estamos com um grande grupo saindo de Bragança, a bordo do MSC Esplêndida. Por sinal, é o melhor navio do MSC e é a primeira vez enviado ao Brasil, né? O MSC é uma frota supermoderna. Cada ano que passa, ele sempre vem com novidades. E em respeito até ao público brasileiro, ele todo ano sempre está mandando um navio novidade. O navio novidade esse ano é o MSC Esplêndida. Nós vamos realizar uma saída de Bragança. Já tem mais de 50 pessoas confirmadas no nosso grupo. Nossa intenção é levar um grupo recorde de 100 pessoas. Nós vamos conseguir, com certeza. A gente foi para o Chile agora em setembro. Já a grande parte do Chile, o pessoal que foi para o Chile com a gente, está indo nessa viagem. Você que está aí nos assistindo também pode estar. Por quê? É a partir de R$ 1.068,00 por pessoa em cabine dupla interna. Então, você pode se programar, comprando agora em outubro, dividindo esse pagamento e vindo com a gente, com toda a assessoria, minha e da minha equipe, a bordo de um dos melhores navios que vai estar na nossa temporada. De 4 de abril a 7 de abril. Saímos de Santos, vamos passar por Buzos, vamos fazer Ilha Bela e vamos retornar para Santos. É completo, todas as refeições inclusas, parte de lazer, parte de entretenimento. Tudo isso já incluso. É muito barato, não é, Márcio? Gente, por mais que se fale em crise, e a crise muito mais está na cabeça das pessoas do que na sua vivência, muitas pessoas, em função dessas informações todas, vão gerando uma crise própria. Mas, apesar disso, é um roteiro muito barato. Você pensa em R$ 1.000,00 por pessoa. São três dias. Mais ou menos R$ 300,00 por dia para você estar a bordo de um transatlântico como esse. É barato demais, não é, Márcio? Bastante. Inclusive, você vai provar de uma gastronomia internacional. Você for hoje em um restaurante de um porte internacional, uma refeição, um casal vai ficar R$ 300,00 ou R$ 400,00 por refeição. Então, ali você vai ter toda essa gastronomia à sua disposição, você vai ter uma saída em grupo, muitos que estão indo com a gente, é seu amigo, é seu conhecido. Você vai se sentir em casa com a gente, eu sou especialista em excursões, acompanho os grupos desde o meu início, em 2003. Então, eu tenho já um público fiel e também novos que estão aderindo bastante com a gente. Por quê? Porque gosta do nosso modo, gosta das nossas excursões, do nosso dia a dia, que é muito bacana a gente viajar em grupo. Cada um tem a sua individualidade no seu momento e também tem as participações em grupo que o pessoal faz novas amizades, que isso é muito interessante. Aliás, é o que tem de melhor. Os bons momentos, os bons amigos, as boas conversas, as boas comidas e as boas bebidas. É o que levaremos dessa vida, né? Com certeza. E um bom vinho, né? Que a gente gosta bastante também. Então, pronto. Junte-se ao grupo. O Márcio sempre assessorando diretamente vocês. Vão ter toda essa bagagem, essa experiência, esse know-how em viagens à sua disposição. Estará lá pertinho, juntinho, para que todo e cada momento seja inesquecível na sua vida. Por isso, não importa se pelo Brasil ou pelo mundo, para onde você vá, a JMC abre as portas de todos os lugares, para que a sua viagem seja sempre algo inesquecível. Márcio, preparando o roteiro da sua vida. Márcio, preparando o roteiro da sua vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então Orlando, uma última chamada, primeiramente quero agradecer, foi um sucesso o nosso lançamento para a viagem, excursão de dezembro para a Serra Gaúcha, que é no feriado de Bragança, que é do dia 6 ao dia 10. Mas se você ainda desejar vir viajar com a gente, consulte a minha equipe, de 6 a 10 de dezembro, estamos indo para a Serra Gaúcha, completo, com Natal luz incluso, um dos melhores hotéis que é o Lagueto da cidade, com voo, venha fazer parte do nosso grupo, consulte a minha equipe. E para janeiro a gente separou também, que também é um sucesso nosso, a gente faz de 2 a 3 vezes no ano. Em janeiro, do dia 16 ao dia 19 de janeiro, nós estamos indo para Foz do Iguaçu, que é as cataratas brasileiras. E você pode estar conhecendo essa sétima maravilha natural do mundo, mais a hidrelétrica, pode estar estendendo e conhecendo um pouco da Argentina, da fronteira, até mesmo o Paraguai. E a gente sai aqui de Bragança, vai até o aeroporto junto e fica esses 4 dias junto fazendo esse passeio maravilhoso, que com certeza quem vai para cataratas realmente tem um momento aí muito especial quando deslumbra a natureza feita por Deus. E ali nós temos também uma grande oportunidade, o pessoal que quer comprar a nível internacional, equipamentos, eletroeletrônicos, tudo, também vai ter esse roteiro incluso de compras por lá? Sim, é na Argentina, é o Dutch Free na Argentina ali, inclusive pode estender e conhecer uma cidade para ver como é o dia a dia dos argentinos, né? E também pode fazer o grande tour de compras que é na cidade do Oeste, no Paraguai, que tem o Shopping Monalisa, Shopping Novo Cidade do Oeste, enfim. Tem várias opções ali, né? Tem um hall muito grande e muito famoso dos eletrônicos ali realmente. E essa do dia 16, com certeza eu irei junto, porque é o dia do meu aniversário. Vamos comemorar todos juntos e você amiga e amigo capricorniano, junte-se a esse grupo. Faremos lá a grande festa dos capricornianos do dia 16 ao dia 19 de janeiro, né, Márcio? Exatamente, estou esperando você e você também, nosso telespectador. Márcio! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ou trigêmeos, gêmeos, e não se acha roupa para comprar, Orlando. E aqui na Bebê Brasil a gente se especializou já há algum tempo em prematuros. Então os bebezinhos, até 2,5 kg, também são bem-vindos aqui, as mamães, as vovós, podem correr para cá para poder vir ver a sua roupinha mais bonitinha que possível e confortável. O mais importante é o conforto que a gente dá para o bebê e para a mãe moderna poder ter aí um guarda-roupa bem prático para o seu bebê. E como a Rita falou, gente, tudo aqui é muito exclusivo. Você não vai comprar nada, que amanhã você veja todos os bebês padronizados aí com uma roupinha igual. Todos os modelos são exclusivos, tudo escolhido com carinho, toda a confecção, parte de acabamento, as costuras, você vai ver um acabamento primorosíssimo. Então economize tempo, economize dinheiro, não fique andando daqui para lá, de lá para cá para comprar uma pecinha aqui, outra pecinha ali, que são iguais a todas que você encontra no mercado. Aqui, além de toda essa exclusividade que a Rita falou, você encontra tudo para o bebezinho, desde a chegada dele até a idade, Rita. Até dois anos. Inclusive, Orlando, é interessante, porque muita gente, como nós somos fabricantes, a gente que fabrica, eu sou a modelista, eu sou a design, enfim, muita gente não sabe, inclusive, que eu sou empresária nessa área há tantos anos, há mais de 25 anos na área.